Música Eu não preciso estar ganhando, fica ligando na minha casa e falar que é eu Vai fora, bicha Porque eu não tenho educação Eu não tenho nem ética, meu bem Fica ligando pra mim e falar que sou eu Música Quem é ilma? Ilma? É Ah, eu meio Quem é ilma? Ilma? É Ah, eu meio Quem é ilma? Ilma? É Ah, eu meio Quem é ilma? É Ai, de lá que é um monte de graça, fala quem tá falando, eu já tô com o saco cheio já, com essas brincadeiras Quem é ilma? Ah, de lá que é um monte de graça, vai, vê se eu tô na esquina Ah, eu meio Ah, vai se mal que eu... Por quê? Ah, vai se mal que eu... Por quê? É, vai procurar o que fazer, você não tem que fazer, não Quem é ilma? Hoje eu tô com o saco cheio de ficar ligando aqui e falando, é ilma Dá licença, meu, eu... Se você fosse eu, se você fosse eu, você não ficava ligando aqui Por quê? Aí, ilma? Eu tenho tanta coisa pra mim fazer, eu não tenho que ficar dando atenção pra você, não Ah, eu meio Dá licença, vai É Vai, dá licença, eu tô com o saco cheio já de você ficar ligando aqui Se toque, cara Ah, não Eu não vivo ligando pros outros, porque eu tenho muito o que fazer na minha casa Eu não tenho tempo pra ficar perdendo com quem não tem o que fazer, tá bom? Ilma, ilma, ilma Ilma, ilma, ilma Ilma, ilma, ilma Ilma, ilma, ilma Que pariu, vai se... Alô? Eu já tô com o saco cheio de ficar ligando aqui e falando, é ilma Dá licença, meu Tá bom, tá bom se é ilma, tá bom É, eu, mas... Eu tenho vergonha na cara Por quê? Porque se eu fosse você, eu teria vergonha na cara Eu não Por mais que eu não tô vendo sua cara, mas eu teria É Então, vergonha você não tem nada, né? Quem, eu? Você não tem nada, nem breu você tem Eu não Então, isso que eu tô vendo, né, meu É seu jeito, mesquinha De ser, gosta de provocar os outros, encher o saco Eu não quero nada com você Eu também não quero, graças a Deus Vai fora, bicha Eu não sei, você vai assim, não sei Ah, ilma Eu tenho tanta coisa pra me fazer Eu não tenho tempo que ficar dando atenção pra você, não Ah, ilma e eu Dá licença, vai É, ilma, dá licença Eu tô com o saco cheio já de você ficar ligando aqui Você pode, cara Eu não vivo ligando pros outros Porque eu tenho muito o que fazer na minha casa Eu não tenho tempo de ficar perdendo Com quem não tem o que fazer Tá bom? Ilma, ilma Ah, vai se catar, minha filha Vai procurar o que fazer Vai se f*** Vai procurar o que fazer Pelo menos você tem alguma coisa pra fazer Você não tem tempo de ficar mexendo com a vida dos outros Eu tenho educação Ah, então vai dar uma de deixar o saco, filha Vai se catar Vai procurar o que fazer Eu tenho tanta coisa pra me fazer Eu não tenho tempo de ficar dando atenção pra você, não Ué, mas você é tão burra Quem, eu? Você é antinária Eu não Você é porquinha, se becil É Você não tem vergonha na cara Por quê? Porque se eu fosse você, eu teria vergonha na cara Você não tem nada Nem breu você tem Eu não Então, é isso que eu tô vendo, né É o seu jeito, mesquinha De ser Gosta Eu tenho tanta coisa pra me fazer Eu não tenho tempo de ficar dando atenção pra você, não Ah, e o meu Dá licença, vai Vai, dá licença Eu tô com o saco cheio já de você ficar ligando aqui Você troca, cara Eu não vivo ligando pros outros Porque eu tenho muito o que fazer na minha casa Eu não tenho tempo de ficar perdendo com quem não tem o que fazer Tá bom? Eu não tenho tempo de ficar perdendo com quem não tem o que fazer na minha casa